Caraca, meu Deus, nossa, eu dormi igual uma pedra, nossa, fazia uns dias que eu não dormi, hein, tava aqui, mano, tipo, no meu PCzinho, deixa eu só ver meu canal aqui no YouTube, deixa eu ver se o pessoal já deixou o like aqui no vídeo, pera, tá, tem muita gente que não tá deixando o like no vídeo, ó, isso é importante, deixar o like no vídeo, o pessoal tem que compartilhar esse vídeo também, e mandar pra todos os amigos, e tão faltando se inscrever também no canal e marcar a notificação, porque, né, eu tô vendo aqui que o YouTube não tá mandando a notificação, não, ó, tá uma desgraça, o YouTube tá bugado, é, YouTube, mas o pessoal tem que marcar a notificação, porque mesmo assim é bom tentar, né, já que o YouTube não manda a notificação, a gente tenta, mas é, fazer o que, né, tá, deixa eu falar aqui no Twitter, pro pessoal dar o like, e também não tô seguindo as minhas redes sociais, tem que seguir nas minhas redes sociais, eu tô o tempo todo lá, é, quando eu não tô no fundo, eu não tô, né, mas, na maioria das vezes eu tô nas minhas redes sociais, respondendo geral, e aí, depois o pessoal fala que eu sou uma estrelinha e que eu não respondo, aí, tem que ir nas minhas redes sociais, todo mundo seguir lá, é, olha só, olha, alguns seguiram aqui, tem que fazer igual eles, ó, aí, aí, é, mais ou menos, né, tá, é bom, foi bom eu ter começado a postar dois índios dias por dia, esse horário de meio dia e meia, por volta de meio dia e meia e treze horas, tá legal pra postar vídeo, ver se vai ser do primeiro vídeo do dia, hum, e, o segundo vídeo do dia vai ser por volta das dezenove e trinta, pras vinte horas, por aí, é, vai ser só horários bons pra soltar os vídeos, e, e, tá dando uma subida no canal, pelo menos dois dias por dia, sei lá, eu tô, tá acordando meus inscritos, ou sei lá, eu não sei o que tá acontecendo, mas, beleza, né, ai, dá, deixa eu só vir aqui, e ver o que eu encontro aqui pra comer, ó, tem melancia, ó, não quero melancia, não, eu já tô cansado de comer, nossa, eu preciso fazer umas compras, hein, tem, 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 batata, cenoura, cenoura, eu só quero nem saber de cenoura, uma hora dessa da manhã, aí tem pão, deixa eu pegar uns pães desses aqui, pelo menos um pão, tá fresquinho que eu comprei outro, e tem esse bolo que eu esqueci de colocar pra assar, e ele não tá tão bom ainda, ei, graça, eu tenho que lembrar de fazer isso, né, eu tenho que lembrar de colocar as coisas, eu acabo ficando aqui muito no computador, aí eu não lembro de fazer as coisas, isso é que é complicado, né, mas, fazer o que? Beleza, deixa eu só ver aqui, olha, meu Nintendo Wii, Nintendo Wii, não, né, Nintendo só, né, o Anta, tá, tem que dar uma limpada nele, que ele tá meio, ô, sujo, olha quanta poeira, caraca, tá, tá sujo, minha TV tá com problema, ei, só falta, mas também é mais velho do que minha vovózinha junto, comigo e todos a minha família, né, cê é louco, tá, deixa eu só comer esse pão aqui, esperar um pouquinho, né, nossa, tá meio duro, né, mas melhor que o outro lado, né, tá bom, ai, graça, Damn, ah, tô, tô pronto, deixa eu ver aqui fora, que desgraça, isso aqui, tá, sei lá, deixa eu ver se tem alguma correspondência pra mim, não tem nenhuma correspondência, algumas coisas aqui no chão, Não sei lá o que é isso. Mas hoje o dia tá bonito, hein? Tá calor porque ele é revolucionário desse nível morar num lugar afastado da cidade. Que parece um deserto isso aqui, meu Deus do céu. Mas tem esse templo aqui que eu tenho que dar uma visitada nele. Que eu falei que eu ia gravar um vlog nesse templo aqui. Sei lá, vendo como era dentro dele. Que é até legal, né? Eu acho que vocês queriam curtir um vídeo loucão assim. Olha só. Caraca. E tem isso aqui que parece lava. Se lá é quente isso aqui. Acho que é lava. Eu vim morar num lugar que tem lava, mas beleza. Se eu cair aqui, eu vou simplesmente avar. Se eu cair na lava, eu vou morrer. E se eu vou virar espetinho de J6J, é mais suave. Fazer o quê, né? Ai, aí deixa eu ver esse outro lado aqui. Eu queria saber o que é nessa torre. Deixa eu só pegar aqui um pouco de bloco pra mim poder subir. Pra mim ver o que eu encontro lá em cima dessa torre. Pra, sei lá, vai que, né, vai que, sei lá, vamos explorar logo. Vai que é bom eu avaliar isso logo antes de gravar vídeo aqui. Porque vai que é perigoso, né? Então eu tenho que avaliar. Porque imagina, eu vou gravar um vídeo e tem alguma coisa errada lá. Um ladrão e me sequestrar. É meio complicado, né? Pra fazer o quê, né? Eu sou uma anta, amigo, né? Eu sou uma anta. Tem uma escada pra subir e eu fui pegar bloco. Ei, já amanta, tá? Boa, deixa eu subir aqui. Caraca, que tempo louco. Olha isso, essa torre parece aquele bagulho de guerra. Nossa, outra galera se proteger. Que desgraça isso aqui, né, meu irmão? Tem uma cabeça aqui. É, oi? Olha isso aqui. Olha, tem botas. Nossa, eu vou calçar essa bota pra não ficar estalho, ó. Você é louco? Toma o stick, mano. Eu louco. Pera, o que que é aquilo ali? Ou é... Bagulho ali. Ih, rapaz, eu não posso pular daqui, não. Se eu pular daqui eu vou me esborrachar. Ih, tem uma batata na minha mão. Eu não acredito que essa batata na batata. Deixa eu jogar isso aí. Ai, ai, deixa eu descer lá. Ih, tem um bagulho rosa ali. Eu preciso ver o que é isso. Caraca. Deixa eu ver. Será que faz porra do tempo? Não sei. Eu poderia ver as outras torres, né? Tá, eu vou ver as primeiras. As outras torres logo. E depois eu vejo logo o que tem naquele bagulho. Eu preciso ir rápido. Eu tô curioso agora o que é aquilo ali. Mas antes eu tô com essas torres pra ver se tem mais itens aqui. Vai que sei lá, né? Eu vi que poderia estar explorando isso aqui no meu vídeo, como eu falei. Mas sei lá, eu quero explorar isso logo, que eu sou curioso. Eu não aguento segurar, esperar por nada. Eu sei. Vamos fazer o que, né? Tá, deixa eu ver o que tem aqui. Tem um monte de bloco e um... Ah, me deite a mão, né? Sei lá o que é isso. Tá, aqui não tem nada que preste também. Se bem que essa bota não é tão boa. Mas beleza, é uma bota de couro. Eu tava precisando de uma bota. Não, eu não tava precisando de uma bota num calor desse, né? Porque aqui é meio quente, né? Fazer o que, né? Aí a jambira dessa aqui vai pegar uma bota pra calçar de couro ainda mais. E já manta, mas deixa aqui, deixa que meu pé tá confortável. Tá, deixa eu subir aqui. Beleza. Ô, louco. Tá, bora. Boa. E aqui tem flechas. O que é isso? Estudio de olho em você. Ih, rapaz. Isso aqui é amaldiçoado, hein? Ih, vou fazer um vídeo aqui, hein? Vou vir aqui três de amanhã e vou gravar o vídeo. Eu gosto de coisa assim. Eu gosto de coisa do capirão. Fazer o quê, né? Tá, agora eu preciso ver aquele bagulho rosa ali. Preciso ver o que é isso aqui. E sei lá. Tem uns esqueletos aqui ao redor. E tem um casalzinho aqui. O bagulho é macabro e é o mesmo tempo, não. Eu, hein? Ixi. Saraval, o bagulho abriu só. Ué. Será que é pra mim entrar aqui? Eu vou entrar. Dane-se. Hum. Uaaaaah. Eu vim parar. Meu Deus do céu. O que foi isso que aconteceu aqui? Tava tudo tremendo, meu Deus. Tá, tá. Pera. Deixa eu abrir isso aqui. Ué. Eu vim parar em outro lugar. Ih, rapaz. Moiou. Moiou. Onde é que eu vim? Ai. Pera. Ai. Você é a Larissa Munoela? Não, não. É, sim. Eu já, eu vejo você na TV, então, no YouTube. Sou nada. É, sim. Sou nada. Eu te conheço. Para de ser ridícula. Eu sei que é você. Tá, pera. O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Hã? Que lugar é esse? Eu mesmo te pergunto. Eu não tô entendendo é nada. E agora? Hã? Eu juro. Tá, pera. Como é que você veio parar aqui? Hein? Nem eu sei. Eu entrei num portal e... Tchum! Você entrou num portal. Pera, pera. É. Ah, me dá mais isso aí. Eu acho que isso tá meio... Coisado aqui. Tá meio complicado. Vai dar mais. É alto de sol. Eu sei. Ah, vá. Tá chovendo isso aqui, mais ou menos? Ah. Pera aí, deixa eu ver se tem um efeito aqui. Meu Deus do céu. Você me meto lá. Dani, você não quer saber... Tem que tirar uma foto. Você tá no meio do deserto. Você não sabe onde é que você tá. Eu saí de uma desgraça dessa, de uma porta que eu encontrei. Eu te encontro aqui. Você não sabe de onde veio. E você quer tirar uma foto? Tira uma foto comigo? Não. Não vou tirar a foto. Você é famoso. Quem é famoso daqui é você? Eu só sou... Pera, você me conhece, né? Aham. É o quê? Larissa Manoela, a famosa VG SBT brasileira, quase mundial. Me conhece? Aham. Que piada isso. Você é burra. Pera aí, deixa eu ler pro meu namorado um minuto. Não tem sinal no deserto. Você percebeu, né? Manda mensagem. Você é loira. Não tem sinal. É burra mesmo. Meu Deus do céu. Mas fica com aquela rodícula. A chave. Como é que você... Como é que você vai parar aqui? Você entrou num bagulho desse aqui também, foi? Aham. Sério? Eu pensava que era o banheiro. Pior que eu também pensava. Não, não pensava. Eu entrei só porque eu sou curioso. Você entrou num negócio, uma cabine rosa. É, eu sei lá. Eu tava perto de um templo lá do... Pé da minha casa. E eu acabei que encontrei isso aqui. E vim parar aqui. Eu não queria, mas eu... Como é o seu canal no YouTube? Você falou que me conhecia. Agora você tá perguntando como é o meu canal no YouTube. Ah, é. Ah, eu já vi seus vídeos, mas eu... Como que é pra me se inscrever depois? JNCJ. Tá, tá. Tá. Você aprovou? Você se inscreveu lá? Já tive o sininho. Boa. Ó, você inteligente. Por um minuto você foi inteligente. Tá, tá. E que ajuda... Isso é lixo, hein? Tô louco. Beleza. Tá, eu tenho uma ideia. Pra gente voltar. Eu posso te ajudar a voltar. Será que se a gente entrar nessa porta juntos, você vai parar no mesmo lugar que eu? Aí eu posso na minha casa. Eu preciso ir pra SBT. Então, mas é legal. Na minha casa, eu posso te ajudar a levar pra SBT. Ou sei lá, eu posto no meu canal. Eu posto no meu canal no YouTube que eu te encontrei. E a equipe da SBT vem te buscar. Fechou? Uhum. Então, vamos lá. Vem cá. Vem rápido. Ai, caraca. Entra. Tá, entra. Caraca, fechou. Como é que fecha? Espera. Eita. Tá, deixa eu quebrar isso aqui. Espera. Pronto. Eita. Fechou. Ah!